Fala, minha galera do YouTube! Fala, minha galera do Spotify! Resolução Estratégica de Questões, professor Alain Vinícius, vamos que vamos, galera, vamos que vamos! Mais uma grande questão para você que efetivamente precisa enxergar que exatamente quanto mais questões você faz todo santo dia, maior a sua autoconfiança, maior especificamente as chances de você ter um melhor resultado no momento da sua avaliação. Vamos logo, vamos já trazer aqui a resolução da questão de número 62. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Resolução especialíssima. Especialíssima, vamos entender exatamente como a questão 62 está sendo objeto aí de abordagem no nosso cenário. Seguindo esta linha de raciocínio, sempre temos que seguir um padrão para conseguirmos resolver a questão com eficiência. Então, no momento que eu disponibilizar a questão para você, toda atenção para você enxergar todo o cenário atinente à disciplina, ao tema envolvido, ao sub-tema. Então, são aspectos aí de extrema importância. Visualizou esse ponto? Então, vamos lá analisar efetivamente a questão. Então, olha só. Então, vamos lá. Método AV 4.4. Nós estamos diante da resolução estratégica de questões. A partir dessa linha de raciocínio, o que é que você tem que pegar? O que é que você tem que visualizar? Como é que isso aparece para você? E nessa linha da aparição, você vai enxergar exatamente os detalhes que eu acabei de lhe pontuar. Então, neste viés, vamos lá. A promoção de magistrados ocorre que dê entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e por merecimento. Ou seja, eu estou falando já em critérios. E por merecimento, sendo obrigatória a promoção do juiz que figure por duas vezes consecutivas ou três alternadas em listas de merecimento. Questão muito legal, questão muito bacana. E questão que você efetivamente precisa saber para fins de resolução de uma prova. Então, quando eu menciono a questão, é fundamental você enxergar a necessidade de fazer a linha relacionada ao padrão de resolução. A disciplina envolve o direito constitucional, perfeito. Então, disciplina, direito constitucional. O tema envolve o que? O tema envolve o poder judiciário, perfeito. E o sub-tema está atrelado ao que, professor? Ao cenário da promoção. Então, aqui a gente já está pensando na linha de promoção, perfeito. Show de bola. Então, isso é um padrão. Nesse padrão, o que a gente tem que ter claramente na nossa linha? Quando eu falo dos tribunais, qual é o cenário? Não, aliás, não só em tribunais. Quando eu falo especificamente em juízos e tribunais, aí sim. É importante que esses juízos de primeiro grau, você compreender que existe uma linha de uma organização judiciária. Então, características. Quando a gente fala dessa organização judiciária, você vai observar que cada estado tem a sua. assim como na justiça federal, cada localidade tem uma característica diferente. Então, quando eu falo dessa linha relacionada a uma organização judiciária, isso tem que estar claríssimo. que essa organização judiciária, ela é desenvolvida em níveis, em categorias. Então, é muito bacana a forma de você enxergar esse ponto. Então, a título de exemplo, eu posso citar o seguinte. Eu posso citar a existência, por exemplo, de um núcleo 0,1. Então, aqui vamos imaginar. Entrância 1, entrância 2, entrância 3. Cada estado vai ter uma característica, como acabei de mencionar. Então, quando eu falo aqui, vamos imaginar essa situação. Eu vou falar em entrância. Então, lembrando que entrância é o nível da organização judiciária. Então, entrância, vamos chamar aqui de entrância inicial. Então, dentro dessa entrância, eu tenho várias bolinhas menores. E essas bolinhas menores são as comarcas. Ou seja, as comarcas, elas estão dentro de uma entrância. Então, por exemplo, vamos pensar no estado da Bahia. Aqueles municípios que possuem uma menor atividade judiciária, ou seja, uma menor demanda judicial, vão estar presentes na primeira entrância. Depois, eu já tenho aqueles municípios de médio porte. E, ó, nós temos já a entrância intermediária. Assim como nós temos a linha especificamente da entrância final, que em regra vai compor aí a capital. Então, você, cada estado tem uma característica. Pode também integrar municípios maiores. Então, nós temos uma entrância intermediária. E nós temos uma entrância final, que eu também posso chamar de entrância especial, enfim. Então, o que é que eu quero chamar a atenção? Que o processo de promoção, ele não pula da inicial para a especial. Ele vai seguindo, ó, de entrância para entrância. E esse processo de promoção vai seguir dois critérios. A promoção, ora acontece por antiguidade, então pode ser por antiguidade, por antiguidade e por merecimento. Perfeito. Só que, quando eu menciono a palavra merecimento, isso nos remete a um critério subjetivo. Então, o que a Constituição fez? Ela trouxe critérios objetivos de merecimento. Dentre eles, dentre eles, o juiz figurar por três vezes consecutivas ou cinco vezes alternadas, isso gera a promoção como obrigatória. Então, se o juiz figurar por três vezes consecutivas ou por cinco vezes alternadas em listas de merecimento, isso gera a obrigatoriedade da promoção. Muito bacana. Então, note que só foi possível desenvolver esse item porque nós fizemos esse aspecto inicial. Por isso que é extremamente importante ser efetuada uma organização dos estudos. Organização estratégica dos estudos. Fazer essa organização estratégica é crucial para que você consiga avançar. Quanto mais você tem isso aqui, mais você está próximo ou próxima de esmiuçar o conteúdo como deve. Então, se hoje você senta para estudar, mas tem dificuldade em estabelecer esse padrão organizacional, é fundamental que você peça ajuda. E como é que pede ajuda? Através desse número 719-9381-1035. E você vai solicitar uma análise de perfil estudantil. é um fator fundamental para você virar a chave da sua preparação. Se você não faz isso, a tendência é que você não consiga progredir no processo de estudos. Outro ponto importante, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e já deixe a sua curtida deste vídeo. Se estiver no Spotify, segue o podcast do Professor Alain e ativa as notificações. Então, olha a análise da questão. A promoção de magistrados ocorre de entrância para entrância, alternadamente por atividade e por merecimento. Critérios corretos. Sendo obrigatória a promoção do juiz que figure por... Não são duas vezes, são três. São três vezes consecutivas ou cinco vezes alternadas. Note que eu fiz aqui. Eu criei a questão com essa enorme pegadinha em listas de merecimento. Então, o gabarito. Atenção. O gabarito da questão de número 62. 62, não dá para perder a questão. Gabarito errado. Não pode perder a questão. Então, gabarito errado. Perfeito? Então, se liga neste detalhe para que você já saiba exatamente o que fazer e, consequentemente, conseguir matar a questão quando aparecer detalhes como esse que acabaram aí de aparecer na questão 62. Perfeito? É importante ainda, nesse sentido, que você não aproveite apenas essa questão. Se você está aqui comigo, é fundamental que você esteja presente sempre nos materiais que eu disponibilizo nas redes sociais. Então, cada rede social tem um papel. Então, por exemplo, o Spotify e o YouTube, os dois têm materiais diários. No caso, especificamente, do Spotify, todo santo dia, seis e seis da manhã. Assim como, ao meio-dia, nós temos materiais novos. Então, já segue o podcast do Professor Alain e ativa as notificações. Se você, especificamente, está no YouTube, nós temos, semanalmente, aulas ao vivo. No momento em que eu estou fazendo essa questão, acontece às quartas-feiras. Essa questão está indo às quartas-feiras. Então, quarta-feira, agora você está tendo agora a resolução, meio-dia, 14h30, temos aula ao vivo. E aos sábados, às nove da manhã. Perfeito? Então, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Em relação, especificamente, se você senta para estudar, mas não sabe o caminho a percorrer, peça ajuda para que você entenda como organizar individualmente os seus estudos. E como é que você fará esse ponto? Você vai mandar uma mensagem no WhatsApp pedindo ajuda profissional. Essa é a maneira de você transformar exatamente o seu estágio atual dos estudos. É a análise individual de perfil estudantivo. Se você deseja efetivamente ampliar a quantidade de questões resolvidas diariamente, você vai no meu Telegram. No Telegram nós temos questões que são disponibilizadas todo santo dia, seguindo aí exatamente esses horários. 5, 9, 13 e 18 e a parte dos comentários 7, 6, 12, 16 e 19. Além disso, se o seu objetivo é entender dicas de produtividade e de performance nos estudos, segue o meu Instagram. Se o objetivo é ter dicas também das disciplinas, constitucional, administrativo e de outros professores, segue o Insta do Acerte. Em relação aos cursos de preparação, o professor Alonso Vinícius é fundador do Acerte Concurso, mas é o curso de preparação para concursos do Estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. E para que você possa efetivamente alavancar a sua jornada, é fundamental que você se matricule solicitando o cupom de desconto. Qual é o cupom de desconto? Você vai mandar mensagem para a minha equipe e vai dizer exatamente o seguinte, sou aluna ou sou aluna do professor Alonso Vinícius e vai dizer a rede social no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Telegram e aí automaticamente você vai solicitar o desconto que você efetivamente faz jus que você tem direito esse desconto especialista. Tá certo? Atualmente, nós temos cursos de teoria, cursos de questões, nós temos aulões de véspera, então pergunta, não perde tempo, não deixa para depois, eu mando a mensagem neste momento para a minha equipe. Combinado? Um grande abraço, estamos juntos, e preterivelmente amanhã, ao meio-dia, nós teremos a questão de número 63. Um grande abraço e até lá. Valeu!